Fala galera, vídeo novo no canal, continua aqui em Uruguaiana, na minha cidade de Natal, mais uma vez recebendo meu parceiro aqui, Rodrigo Amorim, estamos na Ponte Internacional, aqui um dos cartões postais de Uruguaiana, e hoje a gente vai fazer um trabalho com querobel, uma ferramenta utilizada no treinamento profissional, e a sequência é bem simples, para dar uma intensidade maior a gente pode fazer duas a três voltas, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um agachamento frontal com bíceps, depois disso a gente vai fazer um trabalho de agachamento sumô, na sequência um stiff, tudo isso com o querobel, fechando esse trabalho do stiff, a gente vai fazer trabalho de membro superior, remada unilateral com o querobel, e flexão de braço também unilateral com o querobel, depois disso a gente vai fazer um trabalho de swing, trabalho um pouco mais cardiovascular, e a gente vai finalizar o trabalho com o abdominal rotador, também utilizando o querobel, fazendo essa virada, rotação de tronco, simples também, espero que vocês consigam aplicar essa sequência, vejam também a carga do querobel, às vezes a gente precisa ajustar alguns exercícios para mais ou para menos, para que a técnica saia bem feita, saia perfeita, então é isso, espero que gostem, vamos embora para a sequência, o Rodrigo está preparado aqui, a gente vai trabalhar firme, estamos juntos, um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!